Um dia não né, porque você pode estar assistindo esse vídeo à noite Começando mais um videozão aqui no canal e adivinha o que eu vou arrumar Nossa, adivinha o que que quebrou meus amigos, isso mesmo, trambulador mais uma vez Ó, vocês estão ligados que vocês tem que andar com ferramenta né meus amigos, aí ó Você traz até o preparador junto E nós estamos na mesa, aqui ele montou o gol hoje de tarde, turbão também E é teste né galera, mas esse trambulador eu vou soldar esse troço aí Eu nunca mais quero deixar esse troço me deixando na mão Pô, você veio de boa cara, passei umas 40 lombadas, não deu nada, mas agora Olha aí pra vocês verem o B.O. aí, ó Às vezes que eu não entendo Ó, tá com a trava lá, tá vendo aqui ó, a trava do meu dedo E o bagulho solta, cara Eu vou soldar isso aqui Olha aí galera, consertado esse B.O. aí Tá arrumado, agora é só a gente tentar chegar em casa agora Claro, veio de boa Mas não sei o que que rolou Escapou, e escapou do nada, uma lombadinha, nada a ver Igual vocês viram nos vídeos lá né, pra sair de casa lá Eu faço umas 40 lombadas, não deu nada Eu falei, ah, aquele dia foi porque eu forcei mesmo né Mas agora nesse vídeo aqui mesmo a gente vai solucionar esse problema aí Beleza, vamos começar o vídeo já com a zica aqui, que deu isso aí Claro que teve gente que comentou no outro vídeo Bota a vanca da G, faz isso, faz aquilo E eu acho que eu vou acabar fazendo isso aí, mas eu vou tentar solucionar no método mais barato né Mas vamos ver, vamos ver o que vai dar Bora funcionar então essa samambaia aqui ou não Primeiro eu vou fazer um negocinho Ó, bateria tem O carro velho tem que ter bateria, água e óleo Olha lá que não tá abrindo Cheirinho de quadrado Vamos ver se tá tudo ok ali na frente A água tá na medida, olha aí ó Agora vamos ver o óleo Essa vareta aqui quando eu comprei o carro, cara Não vai focar Mas eu tive que fazer outra marca Porque tava marcando menos, sabe Acho que essa vareta aqui é do moderno Olha ali ó, certinha na marca O óleo tá em dia É isso aí galera Os caras sempre me falam, ah mas não vende nem por preço nenhum Nem não sei o que Cara Você acertar um carro Igual foi feito isso aqui Que foi desmontado tudo, tirado Igual a gente tá acertando Parte de suspensão do carro Não compensa galera, é muito tempo, entendeu Às vezes a proposta até é boa Mas Não adianta Vamos ver se vai ligar Olha lá Nossa mãe, cara E aí Será que tá bom de partida? E é liso galera Olha isso aí Filé, filé, filé Mano, olha isso aqui, cara Escapou sozinho o triambulador, cara Nossa Sozinho, velho Olha, ficou engatado primeiro essa merda Nossa, tô desanimado com isso aqui Porra, ia sair e dar um rolê agora sozinho galera Nem engatei em marcha Olha Vai Vai reto, reto Desvira pra lá Pra lá Desvira tudo Isso Desci do lado que você vai, meu amor Era pra você jogar lá Deixa eu segurar aqui Vai vir devagar Vai Vai Nossa, mãe Pera lá Pisa na embreagem devagar aí Pisa na embreagem Lá no final Pisou? Mas é pesada Foi Pera lá Troca de marcha aí Primeira Vai Cara, não sei com que escapas esse troço, cara Força mesmo Primeiro Engata o primeiro Joga pra segunda Mas pra moer mesmo Vai Isso Aí Vai Entendi Acho que achei o VO Vamos testar aqui pra ver Pera lá Aí, pera lá Foi lá Foi Isso aí É isso aí Assim, ó Engatando a marcha Já tá vibrando Porque a arruela tá solta lá Vou dar um rolê agora Pra ver se vai escapar, cara Eu acho que não vai escapar Só se aquela arruela pular fora Mas agora eu acho que eu descobri o VO Vamos ver se vai dar certo Ó quem tá aí no rolê Eu acho que era aquilo ali mesmo O escape empurra o trambulador pra cima E escapa ela Só que com aquela porquinha embaixo Ele não deixa subir O trambulador a ponto de escapar Que eu passei em duas lombadas aqui E não deu nada Eu passo em engatado de primeira Que se escapar tá em primeira É, tá de boa Não escapou Mas eu fiquei de cara Eu tenho escapado parada Parada Não tô nem rodando com o carro Por causa disso aí, meu Aí lá na oficina Tá apurado pra Pra erguer O carro no elevador Pra gente ver isso aí Mas essa semana Acho que amanhã mesmo Eu vou levar lá Pra gente arrumar logo isso aí, cara De resto, galera Só alegria Dois mil anos depois Começando mais um videozão aqui no canal Até falhou esse Mais um videozão aqui no canal Porque agora é cedo, galera E eu tô levando essa joinha aqui Porque essa semana A gente tá descendo pra Balneário Camburu E eu vou arrumar de novo E eu vou arrumar de novo nesse vídeo Esse trambulador, galera Que é a única coisa que estraga no Gol Toda vez Olha, tô até cansado desse troço aqui Mas nesse vídeo Que eu posso ir Quebrou Quebrou Brasil mesmo, cara Aí eu vou assim até a oficina, cara Eu não vou entrar debaixo desse carro Ohô, tamo junto, parceiro Quebrou Eita Hoje não passa esse troço aqui É, galera Agora eu não posso tirar o pé da embreagem Porque o carro não fica em ponto morto Tem que dar uma queimada de segunda Ainda bem que ficou em segunda marcha, cara Ainda bem que ficou de segunda, cara Olha Tomar que não acabe o álcool também Porque eu vou encher o tanque dele agora Pra gente já testar a altura dele Aí eu tô indo assim, ó Paro antes Pra não precisar forçar tanto a embreagem Espera abrir o sinaleiro aqui O sinal, né E se manda embora Olha aí, ó Consegui chegar Agora é só esperar Livrar uma amortecedora Livrar um elevador Pra gente subir ele E olha só o que tem aqui, galera Se liga Outro golzinho baixo, né Os golmão E esse aqui também Dá pra baloneário com mais, hein Lindo esse gol, galera Fazer um videozão no canal Detalhado desse carro aqui E é foguete, hein Bate apertado, né Meu Deus Que posiçãozinho A princípio O trambulador arrumado Revisado a suspensão dianteira Esse cantalho tá mexendo ali A gente tá dando a moral também E Baixei mais um 10 centavos A dianteira, galera A traseira não dá pra baixar Porque Na hora que eu encher o tanque Ela vai baixar bem mais Mas a dianteira ainda dá pra baixar um pouquinho Vamos ver a hora que soltar no chão, hein A princípio O trambulador tá arrumado Vou mostrar pra vocês aqui O barulho Porque deu tudo esse fervo aí Pera lá Ó Não ficou o troço mais bonito No mundo aqui E eu vou passar uma tintinha agora Aqui, ó Ó Tá vendo essa porca aí, galera O que aconteceu? O trambulador, o escape Empurrava pra cima O motor trabalhava lá na frente O escape empurrava Batia na barra aqui Fica vendo que ele fica quase encostado Aí fazia Escapar o trambulador Então, diferente se estava com o unibol Ou com a borracha O trambulador escapava Até agora foi colocada Essa porca ali Tá vendo? Dando um calço aqui E Ah Pera lá Aí tem a trava aqui também Tá vendo? Tem a trava do unibol Então não vai ter o jogo Pra ele subir pra cima A princípio é isso Agora eu vou testar Baixar o carro Testar E ver se vai dar certo ou não Outra coisa também No vídeo que eu mostrei das bandejas Essa roda aqui mesmo Tá vendo que ela tem uns negócios de graxa? Ó Aqui aparece Galera Vi a coifa aqui A almocinética tá de boa Reapertamos a suspensão inteira Tá tudo ok Mas a almocinética tá de boa, cara Acho que ela tinha algum furinho Vazou um pouco de graxa Mas eu vou lavar essa roda Vocês vão ver nos próximos vídeos aí do canal Eu vou lavar as duas As quatro rodas, na verdade Lavar o carro por baixo Acertar algumas coisas aí também Mas a almocinética tá de boa A suspensão Parte dianteira tá revisada Agora só falta a parte traseira Pra gente Reapertar tudo Aí galera Primeiro teste Pra ver se o trambulador deu boa Vamos ver se deu esquema esse negócio aí Agora eu vou indo ali no posto Que eu vou encher o tanque dele Que eu quero acertar a altura do carro Como eu mexi na dianteira Quero deixar meio nivelado com a traseira Porém a gente tá limitado nas caixas de roda dianteira Então não adianta esperar muita coisa disso aqui não Claro, da altura né Não dá pra baixar muito, muito mais que isso Mas andando aqui ó Tá de boa Tinha uns pegão na caixa de roda dianteira Mas Nada demais Galera, eu tô enchendo o tanque dele aqui agora Aqueles 10 centavos que eu baixei na dianteira Deu uma diferença, mas Como eu não vejo o carro todo dia Claro, eu olho ele assim Ele tá baixo pra mim Mas Não senti tanta diferença Mas ainda tem bastante rosca pra baixar E não pegou na caixa de roda em cima Eu vou dar mais umas testadas nele Eu acho que dá pra dar mais uns 10 centavos nessa dianteira E a traseira eu tô acertando aqui Vou encher o tanque dele Que já baixa bastante com o tanque cheio E Com a Amanda dentro Minha esposa dentro do carro também Ele dá mais uns 10 centavos pra viajar Então não dá pra baixar muita coisa Que tá isso aí na traseira 209 pra encher o tanque E ó A traseira Engoli no gomo Da gomão, tá vendo lá o gomo ali Se você abaixar um pouco a câmera Retinho tá aqui ó Fica no gomo Na dianteira Vamos ver daqui a pouco Que eu vou andar mais um pouco Pra ele sentar essa mola Mais uns 10 centavos Galera, agora o bagulho ficou assustador Agora o bagulho ficou monstro Agora eu vou dar uma andada Pra ver se vai pegar A traseira eu não tenho o que fazer A traseira pega mesmo Pelo jeito Tá arrumado o triangulador Vamos dar uma largada aqui Se der B1 agora Eita doido Agora ficou boy o negócio Aí galera Já dei uns gás com o gol Vocês viram aí Esses vídeos aí eu gravei Pro Instagram galera O que que acontece Se você quiser saber tudo em tempo real O que que acontece aqui no canal Você entra lá no meu Instagram Começa a me seguir E Só participar das enquetes As reações Que você automaticamente Já vai tá Entrando no Close Friends É claro né Não é logo de primeira né A gente faz uma seleção aí Já tem uma galera Participando Do Close Friends Mas é isso aí galera A dúvida O que dava pior Realmente Era aquele negócio lá Aquela porquinha Ela não deixa A alavanca Fazer assim ó O escape até empurra ela Mas não chega a escapar O Uniball Aí zerou meu Zerou Zerou Claro Não vamos fazer igual No vídeo passado Contar a vitória antes né Porque pode ser que Que dê algum BO de novo Mas tá aí galera Tava Mostrei pra vocês ali A altura do carro É que ele tá torto aqui É que ele vai ficar Um pouquinho mais baixo ainda Mas baixou aí Um 10 centavos E vou falar pra vocês No vídeo fica um pouco Mais alto o carro Mas pessoalmente É bem mais baixo galera Bem mais baixo mesmo Mas é isso aí Agora vou pra casa Vou fazer um vídeo Amanhã cedo também Pra vocês Pra atualizar Vou testar Aqui galera Eu sou assim Não vai ter nada Eu sou assim galera Se deu certo Deu Se não deu Não vou passar pra vocês Igual no vídeo passado Então Tá louco amigo Não tinha dado certo O Uniball realmente Não escapou ali Mas na hora que dava O BO Ele escapava de novo Mas agora Verou Fiz até um burnout Com ele Nunca tinha feito Porque agora A gente tá testando Homocinética E tá de boa Agora vamos ver Se vai dar liga Isso aí Daí é só Partiu boné Ele tava Ele tava com barulho No rolamento Também Não sei se eu falei Pra vocês Falei no começo Desse vídeo Mas era aquela Porca central Galera Aquela porca Número 30 Ela tava um pouco Frouxa Daí a gente fez O reaperto dela É Porque depois que o carro Foi montado Eu nem tava andando Com o carro Porque eu precisava Fazer essa revisão Na suspensão Amanhã eu vou fazer Da traseira E talvez a gente Vai fazer O chapeamento Da dianteira Aqui Pro carro andar Mais de boa Futuramente eu quero Fazer do assoalho Também Pode deixar tudo Em pé Mas eu tô arrumando Igual a questão Do turbo Né galera Vamos fazer Cada O que vai aparecendo A gente vai fazendo E o que a gente Conseguir preservar E manter o carro A gente vai fazer Eu ando cuidando muito Eu ando até mapeando Rua Pra não passar Em muitas lombadas Pra não judiar Por baixo do carro Porque essa altura Aí é complicado Mas futuramente A gente vai chapear O carro Vai fazer um negócio Bem bacana Porém galera A oficina tá cheia De tramo Tem vários carros Lá atrás Lá Tem carro nos elevadores Então Pra fazer esse serviço Bem feito Tem que estar Com o carro no elevador Pra gente ter uma visão melhor Mas eu vou gravar Tudo pra vocês Aqui no canal Beleza? Então Se você não é inscrito Já se inscreve aí Já deixa aquele like E bora pro vídeo Porque eu aí Nesse vídeo aqui ainda Vou falar pra vocês Se deu certo Esse negócio Do trambulador Porque Eu acho que Não tem mais o que Dar bem Aquilo ali Não tem como soltar mais Beleza? Então é isso aí Acompanha o vídeo Uma eternidade depois É isso aí Então né galera Tá aí o golzão Hoje não fui trabalhar com ele Mas Era aquilo lá mesmo As marchas estão Engatando certinho Ontem fui por outro caminho Que pega Nossa Pega muita lombada Não enroscou em nada Dei uns dois pegão Com o carro também Com força Pra testar Essa homocinética Não escapou E realmente O BO Era aquilo lá mesmo O escape Ele Ele Erguia na real Erguia Por mais que Uniball Não deixe escapar Ele caia fora Porque o escape Que empurrava A força do escape Não tem nem nada a ver Porque nem com a mão Eu forçava ali Não saia de jeito nenhum Então E até no dia No último vídeo Que eu postei Do outro ambulador O carro foi De boa Eu dei uns pegão Na BR Mas Na estrada né E não tinha escapado E daí eu peguei E lá Na hora que eu fui sair lá Gravei lá com os meninos lá E fui dar um pegão Na hora que eu engatei Segunda com força aqui E acelerei né Aí ele escapou Mas não foi porque Eu forcei muito aqui O corpo que escapou mesmo Se o trambulador Estiver fazendo isso aí Claro né galera Todo mundo me falou Coloca A alavanca da G Mas igual eu falei No começo do vídeo É 400 conto Aqui eu só coloquei Um Uniball ali Do 113 Paguei acho que 20 reais Se não estou errado E daí foi soldado a porca Ali foi feito Ali vou dar um acabamento Melhor naquela solda ali Mas O importante É resolver o BO E ficar 100% né Você ter um negócio Mais seguro ali Fechou então galera Vídeozão curto Eu acho que não ficou Um vídeo muito longo Mas Eu acho que agora Vai ser o último vídeo Do trambulador Acho que não A gente não vai se incomodar Mais com isso aí Tomara que eu não fique Para a estrada de novo Mais uma vez Com isso aí Fechou? Já deixa aquele like Não esquece de se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tamo junto Tchau 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 Obrigado.